Quando vê o Marco você se perdeu Engraçado mesmo é que você é tão diferente Mas tá batalhando aqui na mesma roda que eu Você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero seu egoísmo é uma prepotência Acabando contigo meu rap não é doença E o meu rap é cura pra essa síndrome de prepotência Você pode gostar pra você Ou pra falar, você sabe que seu verso não me fele Você tá com a imortalidade com o corpo do Cronos Eu matei o Cronos e verei chefe do IML Você não entendia essa parada Tá ligado mano que agora é aliado Só que quando você vai vir sem cabeça Meu amigo não precisa de ciência, você já tá decapitado Ou você pode achar que isso é a Hydra Você tá ligado mano que sua rima é muito velha Você pode ser a Hydra, eu corto sua cabeça Tipo o açougueiro meu amigo e depois mato todas elas Ou você pode se transformar em clone Pra ser sincero eu tô tipo um ciclone Ele não é do flex, tá ok, tá ok Meu bonde da favela é o bonde da Oakley Não sei se você pega o que eu tô falando mano Pra ser sincero agora você é a rima muito fraca É tipo o bonde da Oakley, o bonde da gangsta Meu amigo eu sou o Marco que é uma rima que te marca Não importa quanto time é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se acha melhor né, questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, voltou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo que mano Isso são quatro versos mano Isso é prepotência de verdade Você quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador Você sai dessa cidade Tá ligado mano que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Ou você não é um vado de páscara Tá ligado mano que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyling tá muito além da NASA Mano, tô a passos a sua frente Você não tem potência, meu mano Você não é foguete Até porque você sabe que você não é um freestaleiro Você pode se achar o cara Mas roda de tudo, eu sou Sputnik Pô, eu que cheguei primeiro Se é Sputnik, você chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Você é piloto da NASA Os menores de passa rapidíssimo Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira é melhor sem lembrantar Porque se o baile tá comendo Eu e o coro tá dançando Marco tá falando merda Mas tá lá pra baforar Tá bom pra baforar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim Só tá lá pra afilar Você pode falar, mas não é banco De R.A. eu sou foda E pina banco do pé no banco E pina moto com dois pés no banco Dudu e pina moto com os dois pés nessa cara Eu tava com razão Enquanto vocês iam perguntando Se tinha um lote 5 e era da rara Então, pra perguntar Dudu, você tá marcando de todo que a roupa é outra rapaz? Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de pagoezinho Pinha da ponte pra cá Posso pegar minha mato mano Não importa meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drift a lama Você falou que tá mais pra motoqueiro Fantasma Seu corpo pega fogo E você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo que eu tô falando Pra ser sincero mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E você sai da minha frente Motoqueiro sem plazga Pistola com humeração raspada E é aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada Eeeeeeeeeeeeeee E se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se for uma rodeira melhor só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe Que eu não entendo as paradas que você manda Você fala um monte de merda Só tem o clobo Então eu sou super ação Botafogo eu virei nego drama E tal Por isso que a minha rima mano Agora é partida É tipo o negro dama Destruir a minha casa Foda-se eu tenho um oroche Pra me dar várias camisas O assunto é porque Resolvi me aprimorar Porque hip hop Eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar O Rock Lee se esforçou Madara vai pro seu lugar Você vai trabalhar Hoje não tem perdão Se acaba de mostrar Que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou rei Jesus perdeu E virou um Megazô Abre minha cabeça Rima com isso que foi metade Eu que abri as luz E você lembrou pela metade Então Sem Rock Lee nem Madara Agora você quer comparar Então Você fica puto Você só pode jubante Me chame de Hokage Eu sou Naruto Então Pode ficar forte Se for Lembra que o alien é teu Abre o meu coco Você é indelinquente Abre o meu coco Injetei ideia Na minha mente E seu pulpo Você vai falar que é o Naruto Pensamento com o Kuruto Faltifica devoludo Injeitando ideia Que a pessoa é necessitante Da aldeia que eu vi O nome dessa porra É anabolizante Na prática Sabe que guerreiro de verdade Aprende na prática Na prática vacilão Da aldeia que eu vim Não é anabolizante É tricampeão Seu pulpo Nessa batida Tricampeão E cinco finais consecutivas Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas E no mesmo ano de direito da seletiva Não foi pro nacional Passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mentir Não foi pro nacional Chegaram agora mano, mas você arrumou briga Sempre calmo mano, e você arrumou briga J.A. Luke te matando, com a levada camomila A verdade mano calma aê, você sabe que agora mati você Gelado, então fica frio Aê Cê tenta só que você luxe, segue, porque eu não ponho augulação Ei, relaxa que gelado sempre eu to, faz menos 15 aqui no Paulo Sul Com aquele flow camomila, eu te indico, sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opioid, o seu da mofa é tipo na morfina Mas o meu vici é igual mescalina, vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos em que é só flow, não dá show Turma um pouco no assunto é rima Aê, 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 aê mano Olha seu cop que cê falou, na verdade mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima, já é droga, então calma, DJ a lança Não pega esse, mano, percebeu, cê sabe mano que você é estrume Cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lança perfuma Banho, eu tô sempre tomando, cê lança perfuma, mas que absurdo Esses emissos vêm com a rima de frasco, parece que tava forando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no bar Enquanto os cria, rabisco o passinho Cê sabe mano, cê não é meu aliado, DJ a rabiscando, mas riu Mandando a levada, eu te deixo entubado Mano, agora você é obscuro, cê tá falando tanto, mano Agora eu te quebro, eu sei que é rabiscando Eu sou o doutor da rima, acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um porquinho na veia Mas de quem esse cara tá fraco? Porque tá mandando pro hospital, não sai na macas, vai sair no saco Mano, 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 ei, uu, mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço, cê fala que o Jeya tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Jeya não tá swag, você deve tá no pai ainda Maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag, eu não tomei cogumelo Mas, sabe que agora não, mano, ou não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto e saio sorrindo igual o Lice e o gato Mas eu tomei cogumelo, cê sabe, mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe, eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo, Jeya tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo, mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer se eu te der dois soco Você morre o seu cogumelo, era de vida? Não! Sabe que agora o Dudu te engaba É que os meninos é igual tartaruga Muito rápido, então chamando o Boca Licença Dudu, rap não é seu abrigo Eu começo a rimar em sua ração e do seu perigo Sabe por que você perdeu aqui nesse atrito De direita seletiva, você vai embora De direita seletivo Cê sabe, eu tô tomando Ideia muito boa, aqui sempre é estranho Sabemos o que você perdeu, seu ramelão Rap alto, cê não imagina Eu pago sua passagem pro Estado Pra cê chorar sua derrota No ar-condicionado e não no busão lotado Então, melhor se acostumar Sua piada virou guerra de tanto cê decorar Tiritirinho, você não esquece Pode gritar em desraude Que não falo quanto cê repete Mas sabe, essa é a rua O grito é deles Mas a repetição dessa rima é sua Demorou o tempo de crê Vai pagar pra eu, vou pro Estado Eu fui pro Estado Sair, fiz mais que você Hoje eu sou cruel Cê foi pro RJ e levou um pau pro Nel Pau pro Nel, rapá Me fala o que cê fez quando você chega lá E tá, perdeu Mas ainda é conhecido como o cara que se fudeu Eu sou o cara que se fudeu Mas sou sempre respeitado Você é um titulado Por ele só aclamado Se esquece A verdade não é data Para quem merece Todo mundo foi contra Deus Quando ele tava lá E quando cê se ajoelha Minha perna não vai se abalar E não vai se abalar Que o CH vai tá de joelho Quando o Dudu voltar Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal RimaSolo HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou